Fala galera aqui é o Brick pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um episódio de It A Coisa galera sim Mais um episódio de It A Coisa aqui no canal, eu sei que vocês estão gostando muito dessa série de It A Coisa E é por isso eu peço para vocês deixarem o seu joinha aí, beleza, o seu like, inscreverem-se no canal caso vocês não forem inscritos Me seguirem no Instagram que é Brick.games, beleza, que lá eu vou estar postando várias coisas iradas, beleza De Minecraft, tanto da minha vida real quanto do jogo e várias coisas diferentes lá no Instagram, beleza Por isso que é bem importante que vocês me sigam lá Também não se esqueça de ativar o sininho que é muito importante para receber notificações de vídeos novos sempre que eu vou postar aqui no meu canal, tranquilo? Então galera, faça esses passos aí todos para você se tornar um tijolinho e fazer parte dessa parede gigante que é essa borda de canal Mas é isso galera, já falei bastante por aqui, então bora para o vídeo, espero que vocês gostem porque deu muito trabalho para fazer Valeu, falou e bora para o vídeo Ai caraca, aquele policial, será que ele estava falando realmente a verdade ou será que ele estava inventando história? Ai, eu acho que ele foi bem estranho, cara, principalmente... Hã? Tem um livro aqui? Ai, que livro é esse? Ai, será que isso tem alguma coisa a ver com a notícia que o policial me deu? Será que a polícia passou aqui em casa e deixou esse livro ali no chão? Ai, eu acho que não, os policiais não iriam deixar um livro no meio da minha casa e no chão, né? Eles nem tem a permissão de entrar aqui dentro Ai, que coisa mais estranha, quer saber? Caraca, tá... A vida tá cada vez mais bizarra, cara Mas beleza Agora eu tenho que descobrir se o que aquele policial falou era realmente verdade ou não, cara Porque se aquilo for mentira, eu vou ficar bem bolado quando eu descobrir a verdade Porque eu vou descobrir a verdade, isso é certeza Ai, ai Nossa, o dia tava tão bom Eu tinha saído da aula e tava tudo tranquilo E aí eu chego na minha casa e me deparo com esse livro, cara E... é... isso... Ai, caraca, o que foi isso? Parece que... Alguém me encostou Eu juro que eu senti alguma coisa... Alguma coisa atrás de mim, cara Ai, meu Deus Tá Eu vou... eu vou ver o que tem nesse livro aqui Ai, caramba São fotos do Pennywise Ai, não acredito nisso Que bizarro Ai, caraca, que doideira, que doideira Tá, mas... Sangue Ai, o que que é isso? O que que isso significa? Minha casa deve tá ficando assombrada Só pode ser isso, cara Ah, ah Ai, meu Deus O que que aconteceu? Todas as luzes desligaram do nada Ah, será que... Será que a energia caiu? Ah, só pode ter sido isso Olha só, realmente Nossa A minha... A minha... Iluminária não tá funcionando Olha só que estranho, cara Ah Essa aqui tá funcionando Ah Eita, preula Como assim essa tá funcionando e as outras não? Ah, essa aqui foi a sala em que eu briguei com o Pennywise aquela vez Com o Clube dos Perdedores Só falta aquele palhaço Filha da mãe tá aterrorizando de novo aqui na minha casa Ai, que estranho, cara Ah Ai, meu Deus Eita Que barulho foi esse? Ah, tá Beleza Olha isso As luzes estão desativadas Parece que a energia acabou Só que peraí Tá de dia aí Nem tá chovendo Como assim a energia caiu do nada? Ai, que porcaria, velho O que que eu faço? O que que eu faço? Ah, já sei Eu vou ter que... Eu vou ter que arranjar um jeito de ativar essas lâmpadas Ah, tá bom Eu vou ter que ir lá no gerador Tentar ativar as luzes novamente Ai, mas o gerador fica Fica lá no porão, cara As últimas vezes que eu fui lá no porão Não foram muito legais Ah, tá Eu vou ver se eu Se eu vejo mais alguma Alguma foto do Pennywise aqui nesse livro Que eu achei no chão, inclusive Ai, caraca, velho Eu acho que eu vou ter que me mudar Porque essa casa tá mais mal-assombrada Do que uma casa mal-assombrada Ai, que bizarro Tá, beleza Ahn Folheando as páginas Eu não consigo achar mais nada aqui Só tinha encontrado aquelas duas fotos do Pennywise E agora eu não acho mais nada nesse livro Que coisa estranha Cara Tá Mas eu acho que eu realmente Devo ir lá pro porão Pra tentar reativar as luzes aqui de casa Ai, caramba Eu... Eu não sei se eu entro, cara Eu não sei se vale a pena me arriscar por tão pouco Eu posso esperar só a companhia de energia Vou vir aqui em casa Ou ligar Quer dizer Ligar ela não vai conseguir, né Porque como não tem luz O telefone não funciona É Que estranho, tá Eu não sei se eu desço E se vale a pena o risco de tentar Reativar as luzes aqui de casa Ou se eu só espero alguma coisa acontecer É, mas como já dizia Albert Einstein Sem... Sem a gente fazer nada Nada acontece, né É Eu não sei se foi Albert Einstein que falou isso Mas Tá bom É Eu acho que o certo a se fazer É eu descer aqui embaixo E tentar consertar esse problema Tá Vamos lá Ai, caraca Velho Ai Eu tenho... Eu não tenho boas impressões desse porão aqui Mas beleza, né Ai, tá Eu acho que o meu pai tinha dito Que o gerador Ficava Por aqui É Ficava por aqui Era por aqui que ficava o gerador Ele dizia que eu precisaria de uma picareta E quebrar essa pedra aqui Pra... Pra chegar até a sala do gerador Beleza Tá, então eu acho que é isso que eu vou fazer Deve ter alguma picareta por aqui Ai, beleza Nessa prateleira Nessa prateleira aqui deve ter Alguma picareta Aqui Beleza Achei uma A melhor de todas A preferida do meu pai Ai Falando no meu pai Eu já Já tô até com saudade dele Ai, ai Beleza Agora eu vou quebrar Aqui Beleza Aqui Ah Tá Olha Olha só essa sala Ai, ai Beleza É Eu acho que tá tudo certo por aqui, né É Olha o gerador Ele é gigante Caraca Eu não sabia que ele era desse tamanho todo É Esse gerador é muito louco Mas Mas beleza Agora eu vou ter que dar uma olhada aqui Tá, parece que as engrenagens estão todas nos lugares Tá tudo certinho Mas esse parafuso aqui tá meio solto Deixa eu dar uma apertada Ok Beleza Tá E essa alavanca aqui Ah É Eu acho que esse aqui Essa aqui é a chave de ignição do gerador Boa Eu acho que se eu Se eu botar essa alavanca pra baixo As luzes vão voltar Ah, beleza Então eu vou colocar essa alavanca pra baixo E Ah Tá As luzes já devem ter voltado Ah Olá Garotos Ah 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 Legenda Adriana Zanotto